Salve, salve, rapaziada, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo de OMS2 Hoje estou aqui no mapa Grajao City Versão 1 aí, beleza? Estamos aqui escalados na linha 6L01 Queremos sair aqui no Marcelac Vamos que o destino é o Terminal Varginha, beleza? Estamos aqui no extremo sul da cidade de São Paulo Demorou? Consegui finalmente aí, galera, rodar o mapa Graças a Deus E agora vai ter vários vídeos nesse mapa aqui pra vocês, hein? Consegui rodar bem o mapa aí, demorou? Estamos aqui com esse Apache V4 O F1724L, beleza? Carro que roda aí na linha Carro 6319, beleza? Da Transgolf Bora ligar aqui a partinha elétrica Passagieros aí estão te esperando aí Belezinha? Vamos aproximar aqui Está tudo certinho, hein? Bora ligar o motor do Bravo Abrir as portas aí Beleza Vou só ajustar o nosso horário aqui Iremos sair 10h e 6h, beleza? Colocar o nosso horário aqui Belezinha Vamos sair aí Vamos que vamos Vamos juntos Vamos soDoestype Vamos peace Bo pó Belezinha Belezinha Boca 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 Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Estrada no Marcilac aí, beleza? Que é bem extremo sul mesmo de São Paulo, já é quase na divisa aí, saindo de São Paulo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Esperando a tabela de horário Boop, boop, boop 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.